A prática desinteressada do bem é um dos pilares da evolução espiritual. A prática desinteressada do bem é um dos pilares da evolução espiritual. O planejamento feito no campo astral de estágio evolutivo e a ser posto em prática neste plano físico, porque ninguém está na Terra para cometer desatinos. De que forma as pessoas podem defender-se das influências psiquicamente perturbadoras de espíritos que permanecem na atmosfera fluídica da Terra depois da morte de seus corpos físicos, se desconhecem que também são espíritos em evolução de posse de um corpo humano? De que maneira os seres humanos podem acreditar nos fenômenos metafísicos se não conseguem enxergar o meio fluídico que os cerca? Se ignoram por completo a existência das transcendentes leis evolutivas, se desconhecem a força dos próprios pensamentos? Daí ser necessário o esclarecimento espiritual, para que as pessoas possam conduzir-se na vida e enfrentar os desafios que ela apresenta, vencendo-os com o indispensável aproveitamento, visto que o espírito tem sua memória evolutiva. O espírito possui no seu corpo fluídico os registros de tudo o que experimentou nas várias existências passadas na Terra, ou seja, dos acertos obtidos e dos erros que cometeu nessas vivências, bem como a matéria fluídica que recolheu dos campos vibracionais relacionados à Terra, ao deixar seu campo de estágio evolutivo e necessária ao aprimoramento de atributos e faculdades, a fim de exprimir seus pensamentos e manifestar seus sentimentos nas quatro fases da vida, infância, mocidade, madureza e velhice. Esses registros formam o caráter do ser humano, que é continuamente aprimorado ao longo dessas múltiplas vivências do espírito e são determinantes na formação de uma personalidade valorosa, serena e confiante, de acordo com a educação ética e moral recebida dos pais e o aprendizado alcançado nos bancos escolares durante a existência em curso. Portanto, para alguém mudar a conduta, é necessário que inicie sem demora um trabalho sério e difícil, a fim de diafanizar os registros mais densos contidos no subconsciente, normalmente relacionados às faltas cometidas no passado distante ou recente. Para tanto, é preciso ter autoconsciência e noção exata acerca das leis evolutivas, especialmente da lei de atração e da lei de causa e efeito, pois elas interferem diretamente no comportamento humano. O uso dos recursos materiais existentes na Terra não tem o poder de modificar por si só as atitudes inconvenientes de uma pessoa, de corrigir seus desvios de conduta. Só o conhecimento da espiritualidade e a utilização correta dos seus aspectos práticos podem alterar para melhor a personalidade humana. Por isso, sempre ressaltamos a importância das reuniões públicas presenciais realizadas nas casas racionalistas cristãs em âmbito mundial e das realizadas à distância pela sede mundial do racionalismo cristão, tendo em vista o alto significado que elas representam na espiritualização dos seres humanos, a fim de que a humanidade descortine um cenário global de menos violência, discriminação, intolerância e cobiça, em razão da autoconsciência de que todos são espíritos em evolução na Terra, tendo, para tanto, uma convivência harmônica e respeitosa no meio social em que vivem. Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão.